Olá pessoal, pela surpresa aqui no canal hoje, olha quem tá aqui, tudo bom gente? A minha irmã tá aqui hoje comigo e eu tenho uma novidade pra vocês, pra contar pra vocês Que nós vamos ter sorteio aqui no canal, é um big sorteio, e eu fiz uma parceria com a Jo Batista No canal da Jo Batista, ela mandou uns mimos pra mim e eu vou dividir um pouco com vocês, certo? Comemoração aqui os meus inscritos e também lá os inscritos da Jo Batista Aí como é que vai ser? Eu vou mandar alguns prints que a Jo mandou pra mim, eu vou mandar pros meus inscritos Mas a gente vai fazer assim, aí vocês vão lá se inscrever no canal da Jo Batista, certo? Porque eu quero que a Jo atinja 5 mil inscritos no canal dela Enquanto ela atingiu 5 mil inscritos lá, eu vou fazer o sorteio aqui, combinado? Então vocês, deixa aí nos comentários se vocês se inscreveram no canal dela, se vocês querem participar desse sorteio Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou mandar pra vocês Dá uma forcinha lá pra Jo, gente, ela merece, é muito querida Sim, eu vou mostrar aqui o que a Jo mandou pra mim, tá? Os meus mil A Lena vai me mostrar, vai... Olha só, isso aqui a filha dela fez esse quadrinho Ela desenhou no papel preto, né? Uma tinta especial E colocou o jardim da Fátima Porto, né? Ficou muito bonito, ó, o quadrinho pra colocar na parede Gostei bastante E também os sapinhos, olha Olha que lindinho, ó, uma bolinha Sapinhos pra decorar também, o jardim, ela mandou pra mim Dois sapinhos, o sapinho com a sapinha, olha Tem que botar um nome agora Agora tem que achar um nome Tem que achar um nome Pessoal aí ajudar, ó, vou botar um nome O que a gente vai botar um nome aqui, deixa nos comentários Sugestões aí, ó O nome do sapinho E aí, o que eu vou sortear pra vocês? Olha, que gracinha A Jo me mandou algumas bolsinhas também Que ela mesma confecciona, ela mesma faz Ai, é muito linda, Jo Muito linda A Lena já escolheu uma pra ela Já escolhi a minha, Jo, amei E aí, olha, estampa de cachorrinho Aí eu vou separar Olha que linda, gente Olha que amor Ela tem um zíper, aqui uma bolsinha, né Tem dois zíper, ó Uma aqui, até um meio, né Ai, isso aqui acho que é o teu, né É, é o teu Eu já guardei, vou até mostrar O que eu fiz aqui O que eu fiz aqui pra ela É uma reciclagem, ó Olha que lindinho Ela ainda vai colocar um cordãozinho pra pendurar isso aqui no banheiro Eu fiz de papelão, gente, é reciclado Então eu já deixei aqui dentro pra... pra ela levar Então essa bolsinha aqui já é dela, ó Essa já é minha Ela já escolheu de cachorrinho Então eu vou dar essa pra ela Já sorroupiou E manda essas coisas E manda essas coisas Tem essa daqui, olha que bonitinha Acho que eu vou soltear essa Acho que eu vou soltear quatro bolsinhas, tá? Vou mostrando aí que tem as estampas, ó Tem essa Vem três estampas dessa daqui, ó Vem três estampas iguais Isso E mais uma de cachorro, né? É, vem de cachorrinho Vem outra de cachorrinho, ó Tá? Muito bonitinha as bolsinhas São todas iguais Olha Mas é essa, né? Essa é diferente, ó Tipo o Romero Brito, né? As estampas dele bem coloridas É, bem coloridinhas Tem mais cachorro E aí eu também vou mandar o macramê que eu faço Vocês já sabem que eu faço macramê aqui, ó De pendurar vaso Aí eu vou mandar pro escrito também o macramê E talvez o porquinho de cimento também que eu faço, tá? Daí eu vou mandar Eu vou soltar dois inscritos É... Eu ia fazer diferente Mas eu resolvi mudar Então eu vou fazer Eu vou mandar Duas bolsinhas de cada Pra cada uma pessoa O que vocês acham? Deixem nos comentários aí Então hoje vai ser pra anunciar esse sorteio Que eu vou sortear, tá? E eu vou mandar duas bolsas Pra uma pessoa Entendeu? De cada estampa, né? É, vai ser duas pessoas Sorteadas Então eu vou tipo as duas Eu vou mandar as duas diferentes Olha, gente, que lindinha Ó E... E outra estampa Essa tem um cachorrinho Tá? Essas estampas aqui Certo? Aqui são repetidas, né? Mas aí eu posso tirar pra lá, né? É Linda Posso mandar Igual Mas de cachorrinho, né? Igual De cachorrinho essa É Ó, eu vou mandar quatro Eu vou mandar duas bolsas Pra duas pessoas Certo? Aí, então é isso, gente A regra é o seguinte, né? Tem que estar inscrito lá no canal De Jô Batista Eu deixo na descrição do vídeo Quando ela atinge cinco mil inscritos Ela tá com dois mil inscritos hoje Quando ela tiver cinco mil inscritos Ah, gente Eu faço sorteio aqui no canal Eu aviso pra vocês, tá? Quando for pra fazer sorteio Talvez lá pra dezembro Assim que ela preencher os inscritos dela, tá? Essa é a parceria lá no canal da Jô Batista Assim que tiver os inscritos Eu aviso vocês aqui no canal, tá? Talvez eu faça ao vivo Que seria melhor, né? Fazer Não sei como é que eu vou fazer A forma de sorteio ainda Se vai ser no sorteador Aí eu faço lá no meu notebook Vocês vejam Acompanhem na hora, tá? Eu vou mandar pra vocês E aí eu vou Se der tempo pra eu fazer outro porquinho Eu mando aquele porquinho pra plantar também junto, tá? Outro mimo, assim, tá? Eu vou mandar isso aqui O porquinho E o macramê Aí eu mando o macramê de cada, tá? Todas as duas pessoas vão ganhar Prêmiozinhos iguais Não é legal, gente? Muito lindo, gente Lindas Então, vocês gostaram? Eu amei aqui o presente da Jô Muito linda Eu amei também, Jô É um amor Vinha de mãe Ó É muito lindo Que legal Não tem mais nada ali Não tem mais nada ali É isso que eu queria mostrar Não, é isso Os mimos Os mimos Nós amamos Hoje a mimos Agora tem que ter um nome pra colocar neles Vamos botar nosso nome Leia no enfate O que vocês acham? Muito bonitinho Então, tá, gente Ó Eu aguardo vocês, então No dia do sorteio Vão lá agora no canal da Jô Já garante lá Tão inscrição no canal da Jô Tá? Quem não é inscrito ainda Vai lá Porque ela só tem dois mil Quando ela atingir cinco mil inscritos Tá bom? Aí eu venho pra cá de novo Fazer o sorteio com vocês Pra ver quem que vai ganhar Vai ficar aqui guardadinha Quem que vai ganhar Essas lindas Vocinhas Vale a pena, gente É muito linda Eu já separei a minha Pra me sair Eu também E também levar pro serviço As coisinhas, né? Dentro Muito legal Que legal Gostei bastante Muito, muito Então é isso, gente Eu aguardo vocês Lá no canal da Jô Também Deixe comentário lá pra Jô Tá? Se inscreve lá Assiste o vídeo da Jô Pra ajudar ela também Até o próximo vídeo, então Tchau, tchau Beijo